Canal Brega, exclusivo E ela pede por favor, pra sentar na vara E pene tinha educada, e pene tinha educada E ela pede por favor, pra sentar na vara Pede por favor, vai sentar na vara E aí, 10G no beat, que bate de um safadinho, hein, bebê Aí, 10G no beat, um safadinho Good, good, eu já tô naquele pique Dentro da minha nave, a bichinha não resiste Ela pede por favor, vai ganhar pirocada Tô tipo Xandigal, educando essa fada Se piranha educada, se piranha educada Ela pede por favor, vai sentar na vara Ela pede por favor, vai sentar na vara Nada possível, é segonha do VAP Nada possível, é segonha do VAP Nada possível, é segonha do VAP VAP, VAP, VAP 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5 Tô pensando, tapa, 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 tapa Ela pulou na pica de pé, na bela Que piranha educada Que piranha educada Ela pede por favor, vai sentar na vara Pede por favor, vai sentar na vara Nada possível, é segonha do VAP Nada possível, é segonha do VAP Nada possível, é segonha do VAP VAP, VAP, VAP E aí, 10G no beat, que bate de um safadinho, hein, bebê Aí 10G no beat, um safadinho 10G no beat, um safadinho, hein, bebê E aí, 10G no beat, um safadinho, hein, junte, bela